Introdução guitarra 1, 2, 1, 2, 3, 4 Intro guitarra 2, 3, 2, 1 Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Um, dois, três, quatro. E com tudo, banda. Refrão. Refrão. Um break e o baixo sai de cima. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. 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 Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. 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 Um, dois, três.